E a gente começa a notícia agora fazendo uma pergunta, viu Camila? O poder público pode negociar, pode vender algum produto ou serviço que não tenha procedência? Que seja um produto, como as pessoas falam, um produto frio? Bom, depois de alguns adiamentos, a comissão parlamentar de inquérito que investiga contratos da Prefeitura de Cuiabá começa os trabalhos. Pois é, Lúcio, e os primeiros contratos investigados pela CPI são os da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana. Em especial, o que contratou a empresa Rodando Legal, terceirizada para a remoção de veículos apreendidos e também a realização de leilões. No primeiro dia de oitivas da CPI dos contratos, três pessoas foram ouvidas na condição de testemunhas. O diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, Michel Diniz de Paula, que é o gestor de contrato. Lucimar Martins Sobrinho, fiscal de contrato da CEMOB, e o professor Jefferson Fonseca, que foi vítima de uma situação muito grave envolvendo a gestão da empresa Rodando Legal, que prestou o primeiro depoimento. Ele arrematou uma motocicleta em um leilão e depois acabou preso. A motocicleta vendida no leilão da CEMOB da Rodando Legal era produto de roubo ou furto. Como que a moto fica mais de seis meses no pátio da CEMOB e depois que ela foi vendida, arrematada, vai ser transferida, aí a polícia vai achar o cara que comprou a moto. É meio estranho, você não acha? Muito esquisito. Muito esquisito. Por que quando não pegaram a moto quando ela estava no pátio da CEMOB? O que falta lá é o que estão leiloando, o que está sendo feito, tem que ser checado, dado baixa, certinho. Agora, se a moto tem problema, não pode ir para lá, de quem que é a responsabilidade? Agora, de quem que é a responsabilidade? Porque eu fui preso, tirei fotinha como receptador, quem que vai falar assim, eu sou responsável por isso, eu vou pagar pelos danos que ele teve. Quem que vai ser? Um outro ponto muito questionado pelos vereadores que compõem a CPI dos contratos é quanto aos valores que são cobrados pela Rodando Legal para prestar os serviços à CEMOB e à Prefeitura da capital. Só para ter uma ideia da arrecadação, uma motocicleta apreendida que fica retida no pátio da empresa é cobrada uma diária de R$ 49,00. Já no caso de um veículo de passeio, essa diária sobe para R$ 75,00 e um utilitário, um caminhão, pode pagar mais de R$ 200,00 pelo valor da diária. E desse total, a empresa só repassa para o município 16,4%. A maior parte do dinheiro fica com o caixa da Rodando Legal. O gestor de contrato da CEMOB preferiu defender a atuação da empresa Rodando Legal perante vários questionamentos da CPI e prometeu entregar documentos. Nos últimos anos já foram realizados leilões em quantitativo de veículos que são mais de 5 mil veículos. Um caso que possa ter acontecido e também isso não é o primeiro caso no Brasil, isso pode acontecer com qualquer órgão de trânsito e ele se responsabiliza. Houve um erro, a Rodando Legal deve pagar por esse erro administrativamente, judicialmente, ela será responsabilizada e a CEMOB fez todo o procedimento legal que é a notificação e a cobrança que a Rodando Legal ressarcisse esse cidadão. A comissão parlamentar de inquérito vai passar um pente fino nos contratos da Prefeitura de Cuiabá desde 2013. Além da CEMOB, as contratações emergenciais da saúde, da limpeza urbana e contratos da educação também são alvos dos trabalhos. Destaca o relator da CPI, vereador Demilson Nogueira do PP. Se houve uma situação como essa, nós estamos buscando conhecer outras. Já ouvimos falar de bem, de família, enfim. Mas é o trabalho de oitiva, nós temos um trabalho de levantamento, são mais de 10 mil folhas de documentos que nós estamos analisando. Então, é um trabalho complexo, mas nós estamos detidos em buscar o melhor resultado aqui para a sociedade de Cuiabá. Um dos primeiros efeitos da CPI dos contratos já foi assumido.